Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e a gente tá na nossa parte 25 da nossa série Castlevania Symphony of the Night. A gente já dá uma explorada legal aqui no subterrâneo, por partes. Foi na parte onde a gente pegava o item pra respirar debaixo de água e pegou um novo upgrade pro morcego. Dessa vez o nosso morcegão, ele pode soltar um sonar que dá dano, ó. Vamos ver? Viu? Agora o sonar dele dá dano em vez de somente clarear a área do mapa. Então isso já é uma evolução pra gente. A gente entrou nessa parte também, a gente já enfrentou o Doppelganger do card. Eita. E agora a gente vai dar continuidade pra acessar as catacumbas escondidas pra depois chegar na catacumba de verdade. Então bora lá? Nossa, tá uma pedrada nessa na luta dói. Nossa, tá uma pedrada nessa 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 luta dói. Isso também irrita. Provavelmente na catacumbas a gente vai conseguir até acesso ao dano na neblina quando a gente tá transformado. Aí vai ser interessante, vai passar aqui dano em todo mundo. Nossa senhora, é muito dano. Minhaомaus profissional é muito dano. Minha, meuosh... Minha, minhagt. É muito dano. Minha, minhat. Tinhaophon, tua senhora, você tá gestando, minha tackle... E a elite Fascade... Minha, minhaa! Minha, minha ta notícia, foda-se. Minha, 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 minha... Minha, minha... Minha, minha... Música A gente é obrigado a passar por esse caminho, não tem jeito, né? Porque faz parte. Só que... Aquela, né? Já que a gente vai passar, vamos passar direito. Ah, eu acho difícil. Pera que eu deixei em japonês. Você já veio até aqui? Já saiu daqui? Vou me pedir mais uma vez. Por quê? Não há de me dizer. Não há nada. Meu pai, por quê? 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 Não, calma que não é o final. Agora é a forma dela de verdade. Pronto. Morreu. Ah, ela dá um dos itens. O olho de Vlad. Vamos ver. Falta um item. Dá mais 10 de sorte. Algum vez. Falta um item. Provida esse dia em que este lugar antes der. Não, vou. Vamos lá. Não. Coração. Toma um número de maquilhas. Falta. Agora vamos. Falta um número 3. Apenas 10 de quilo vai faltar. Não fala. Falta um número de maquilhas. Ela já era um troféu. Que ela tá evoluída. De revivimento. Da nossa querida partida. Nossa, agora eu nunca vi a copia de morcego aí. Ainda bem que não pegou item. Que item ali é uma bosta. Tá. Hum... Pra cá se não me engano a gente... Eu acho que é teleporte... Deixa eu ver se eu tenho liberado. É isso mesmo. Mais um teleporte liberado pra gente. O que que vamos ser pra cá? O que vamos ser pra cá? Tá, mas por ela ser de uma mão só, eu vou deixar ela equipada. Ih, cadê? Agora a gente tem o escudo do Alucard. Vou equipar ele. Vamos equipar todas as armas pra ver se dropa alguma coisa. Tipo um troféu. Não sei. Alucard Shield. Dragonrealm já tava. Alucard Mail. Se eu não me engano... Será que era isso? Tinha algum colar que a gente começava no jogo, mas acho que não é o caso. É, não dropa. Basicamente isso. Não dropa troféu. Será que a gente precisava saber não dropa? Não dropa. Muito bem. e agora que me confunde ela tá certo beleza mas poderzinho do Drácula aqui para gente usar invocar e sim agora tinha acesso às catacumbas de verdade o pior é que toda hora eu vou me confundir que estão do lado pensar o castelo tá assim você tem que fazer ele ficando assim aí você tem que raciocinar o lado de aqui tá aqui eu estaria indo para a esquerda no castelo tudo bem não tinha nada aqui o búfalo star acho que é a arma não é vamos ver deve ser algum item daqui e eu não tô pensando atenção enfim ai aqui tem as bruxinhas né e aí ai meu tá aqui é um saco e tá fiquei sozinha vai eu vou continuar por aqui que em tese aqui seria a área que a gente pegaria o a spike armor e aí e aí eita será que esse bicho de Doppelkz o que poucos anos a lixo nossa senhora dá bem que o dano foi bem bosta com certeza vou tomar dano se eu andar aqui então né e aí o o o o o o o Eu tenho tirado a arma do roller card. Humm... Por enquanto fica assim. Humm... Dois karma coins. O que é isso? o 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 não tem muito mais que a gente fazer tem terminou o subterrâneo e explorou essas áreas todas agora basicamente a gente voltar sentindo a torre do relógio completar essa área do mapa que a gente não completou aqui subindo e é mais questão de completar o mapa de a gente voltar e vai enfrentar o shaft o Drácula de cara não lembro agora e partir para o final do jogo então é isso galera a parte 25 fica por aqui ela acabou ficando bem extensa espero que vocês tenham curtido então é isso se curtiu deixa seu like se você é novo por aqui se inscreve no canal e se inscreve no canal e ativa o o sino para receber notificações dos nossos próximos vídeos é isso galera valeu falou e até mais